Comigo aqui no estúdio, o vereador Laércio Santos, União Brasil. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a todo o seu público, seus colegas de trabalho. Uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pela presença. Sessão tensa ontem na Câmara, vereador Santos. Principalmente porque o presidente da Câmara, Martelo, destituiu o Tiziano Americano da presidência, da CCJ, e nomeou ontem a vereadora Carol Ribeiro, do PSDB. Como é que o senhor viu essa decisão? Eu vi como um procedimento correto a atitude que o presidente Martelo fez. Até acredito, penso que ele deveria ter feito já na mesma ocasião que destituiu o Tiziano. Ele não tomou essa atitude, deixou a meu ver para que a liderança do próprio partido dele, ou a base do governo definisse, como passou duas sessões e não houve, de forma natural ele acabou indicando a Carol, que é da base do governo, já participou da Comissão de Constituição e Justiça na legislatura passada, sempre colaborou com o governo, como a gente acompanha lá o dia a dia do legislativo, você sabe disso. Então eu acho que foi legítima a indicação feita por ele. Houve uma insurgência por parte da base do governo, se retiraram do plenário, se reuniram em uma sala paralela, depois chamaram o presidente para conversar com os mesmos, tentando compor uma outra situação, que seria não manter a Carol na comissão e reconduzir o Tiziano para a Comissão de Constituição e Justiça, para a presidência. O presidente, ele não aceitou, e até entendo que o não aceitar dele tem fundamento, porque existe uma questão que está judicializada, que é essa questão de votar ou não votar, a questão de mudança do regimento interno para se permitir a figura da reeleição no legislativo, o Tiziano judicializou, tinha que ser votado um dos projetos lá que tratava desse tema, o Tiziano não marcou reunião, não realizou reunião para dar o parecer no projeto, que é de autoria do próprio Tiziano, o presidente recebeu o parecer por parte dos demais componentes, que é a vereadora Karina e o vereador Maurício Brinquinho, de forma acertada, o presidente marcou sessão para submeter esse projeto à votação, e aí ele teria que seguir os demais trâmites do próprio regimento, que diz lá no artigo 118, que quando não tem a assinatura de um terceiro elemento, ele é obrigado não só encaminhar, noticiar e notificar a Comissão de Ética da Câmara, como também destituir daquela comissão este componente, como também indicar o outro. Foi feito isso de forma natural, e aí eu me insurgi, outros vereadores se insurgiram, Pedro, porque a gente já está com uma, duas, três, quatro, cinco sessões, e a coisa não avança. E não avança por conta de um capricho de querer não permitir a reeleição dentro da Câmara Municipal, a meu ver, isso é um absurdo, eu tenho que para mim, como a Câmara já se posicionou em uma votação anterior, que ela é a favor da reeleição. Agora, se vai fulano ou ciclano disputar a eleição ou reeleição, é uma outra história, mas nós temos que adaptar o nosso regimento interno ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que, para quem está nos assistindo, o STF decidiu, igual é nos cargos do executivo, para governador, presidente e prefeito, que tem a reeleição dentro do legislativo, também é possível haver a reeleição por pelo menos uma oportunidade. E é essa questão que está, se nós temos ou não que alterar o regimento interno e a lei orgânica. Há quem diga, há quem diga que talvez não seja necessidade por conta da questão vinculante do STF, mas por capricho e por uma segurança jurídica, nós estamos por enfrentar esse tema e aí está essa questão judicializada pelo colega vereador Ticiano, que está sozinho, ele está isolado, porque o plenário, em sua maciça maioria, é a favor de permitir a reeleição, seja para o atual presidente, seja para os futuros, enfim. É esse o tema e a gente não consegue avançar, Pedro. E aí todos os vereadores estão levando paulada da população, como que nós não estamos querendo fazer nada, não estamos querendo trabalhar, então muitas das vezes a gente é obrigado a baixar o nível, sair das estribeiras, chamar a atenção de um outro colega, porque a gente não está ali para perder tempo, você está lá também colaborando conosco, não está lá para perder tempo, então a gente tem situação relevante, precisamos enfrentar esse tema e permitir a reeleição e vamos seguir a vida do legislativo, o que a gente não pode é ficar parado, agora vai ter recesso e muitas pendências aí pela frente, que a gente não vai conseguir enfrentar por conta dessas obstruções, esses obstáculos que ocorreram. Bom, o vereador Geleia, protetor do PSDB, entrou com uma ação popular hoje, né? Ação popular. Nós dois tivemos a oportunidade de ler a ação, o que o senhor achou? O que era a sua opinião como advogado? Ô Pedro, a ação popular, ela é uma atitude cirúrgica, ela vai afetar algum prejuízo ao horário, algum dano ao horário, qual o dano que ocorreu ao horário? É o ponto de interrogação que eu deixo no ar. Está havendo algum dano ao horário público? É diferente, Pedro. Vou dar um exemplo aqui, quando eu ingressei uma ação popular relativamente às máscaras, ali tinha o dano. A vereadora Janete entrou com uma ação popular de uma questão ambiental, quando estava, estaria ou estava a sair um prédio aqui do lado do Bosque Maia, ali na parte alta, ali porque afetaria a questão ambiental, a questão de sombra no bosque e tudo mais. Então, a ação popular, ela é algo cirúrgico. Primeiro ponto, eu tive acesso contigo nesse material, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, nós temos dentro do direito uma coisa que a gente fala, legitimidade. Quem é o pretenso interessado nesta questão? É o vereador Geleia? Ele é o autor da ação popular? E parece que tem uma questão de legitimidade aí para ingressar com a ação. Talvez seja judiciano. Talvez seja judiciano e me parece que a ação em si, dentro, se a gente pegar a lei federal que trata dos requisitos da ação popular, me parece que não é a melhor saída, mas enfim, é um direito dele de entrar no judiciário, buscar a liminar e eu só estou aqui externando a minha opinião como você me pediu enquanto advogado. O Tiago Sávio pergunta se isso não seria uma manobra para evitar a votação. Tem um requerimento do senhor, né, sobre a taxa do lixo e também um projeto do vereador Edmilson Souza para revogar a taxa. Não, não é. Eu estou lá e tenho visto, não é manobra regimental para não votar. Ocorre que os vereadores produzem e os vereadores têm produzido. O vereador Geleia ontem veio me questionar. O senhor apresentou tantos requerimentos, eu tenho 35 requerimentos protocolados, Pedro. Não vou tirar nenhum, não vou, alguns vereadores retiraram, não vou tirar porque eu tenho questões que envolvem a SDU, tem questões que envolvem questão da saúde pública, eu não retiro nenhum. Eu penso que o legislativo, ele tem que realizar as sessões, se nós tivermos uma pauta muito extensa, o presidente convoca extraordinárias, tantas quantas necessárias para a gente enfrentar o tema. Agora, eu não vou retirar para simplesmente chegar no meu requerimento que trata da questão de estudo relativamente ao custo da coleta de lixo, a necessidade desta taxa de lixo, o valor do boleto, o formato que foi instituído. É essa comissão de estudo que eu e outros vereadores estamos propondo. Como também, um pouco mais para frente, nós temos o projeto do vereador Edmilson relativamente a proposta de um projeto de lei permitindo, aliás, propondo a revogação, né, Pedro, da lei da taxa do lixo. Eu tenho que, para mim, que essas questões são relevantes, como os requerimentos que são propostos, pelo menos os meus, eu afirmo isso, são importantes, são relevantes. Eu não vou simplesmente, por conta desta manobra focada dentro da discussão se pode ou não pode reeleição na presidência da Câmara, eu deixar de propor as minhas medidas, as minhas buscas de informações, os requerimentos, como alguns outros vereadores fizeram. Então, eu tenho, para mim, que nós estamos tendo essa discussão de presidência, se pode ter reeleição ou não, que, a meu ver, tem que permitir a possibilidade de, ou atual, disputar a reeleição. E aí, nós temos, estamos tendo também a produção de requerimentos e questionamento. E aí, muitos estão falando, ah, o vereador está protocolando muito requerimento. Eu protocolo requerimento naturalmente, como outros vereadores protocolam. Agora, eu não posso simplesmente retirar os meus requerimentos, porque a Câmara, e, em duas, três semanas aí, não produziu o que deveria produzir, por conta dessa discussão do vereador Tiziano, que buscou judicializar um tema que, a meu ver, é uma situação que nós temos que discutir e resolver, Pedro, dentro da Casa de Leis. Eu sou um advogado, judicializo questões que eu acho importantes, mas esse tema, a meu ver, não é algo para o judiciário decidir. E cá entre nós, eu já falei para o próprio Tiziano, ganha quem tiver mais voto. Ele fala que tem 25 votos, vai para o voto, então. Por que não vai para o voto? Eu também acho. Eu não entendo mais nada. Bom, vereador, o senhor também fez um requerimento que chamou a atenção. O senhor está questionando ali os gastos de publicidade da Prefeitura, não é? Ah, sim, Pedro. Eu estou questionando os gastos de publicidade, porque nos últimos tempos a gente reclama de falta de recurso e a gente vê que o governo utiliza do meio de comunicação da cidade para plantar mentira, mentira na cidade, plantar em verdade. A grande mentira que eu sempre tenho dito e o governo insiste descaradamente em afirmar que a dívida da cidade era 7,5 bilhões e conseguiu reduzir para 1 bilhão, 1 bilhão e pouco. Isso é impossível, é inviável. Então, eu estou buscando essas informações, porque o governo, inclusive, utiliza de forma continuamente recursos da saúde e recursos da educação para fazer publicidade, repito, de mentira, de algo que não é verdadeiro. Então, nós temos que, na medida do necessário, aprofundar nesse tema e, se for o caso, até cobrar providências. Boa pergunta da Vanessa Lacerda. O senhor esteve hoje com a vereadora Marcia Tascretti, eu vi, né? Sim. Em frente ao HM1, protesto de funcionários, é da entidade que foi dispensada, é isso? Pedro, é bem colocada essa situação. Estive lá com a Marcia Tascretti, a própria vereadora Janete também se fez presente, o ex-secretário de saúde, Carlos Derman. É sobre os funcionários da Fundação ABC, daquela troca de organização social. Lá estavam alguns funcionários, tinha umas três, quatro funcionárias gestantes e, simplesmente, uma situação, eu diria, absurda, porque uma empresa, quando está em dificuldade, sabe o que ela faz? Libera o fundo de garantia, libera o seguro-desemprego, dá baixa na carteira e o funcionário saca o seu FGTS, saca o seu FGTS e dá entrada no seguro-desemprego. Estes quase 700 funcionários não tiveram nenhuma resposta, não liberaram as guias para movimentar o seu fundo de garantia, não deram nenhuma perspectiva. Tem funcionário, Pedro, com mais de 20 anos ligado à Fundação ABC, que trabalhou inicialmente ali no Tabuão, ali onde atualmente é a UPA, na Policlínica Tabuão, que agora é UPA. No Paraíso. Isso, no Paraíso. E agora estava lá no Cumbica, foram dispensados 23 anos de trabalho, sem sequer liberar o fundo de garantia desses trabalhadores. Então, eu acho que o prefeito está agindo de forma irresponsável, o secretário de saúde também está agindo de forma irresponsável, a Secretaria de Justiça teria que pressionar a Fundação ABC para, pelo menos, liberar essas guias desses trabalhadores. O que não pode deixar esses funcionários, o que a gente costuma no mundo jurídico, é ficar um limbo jurídico, uma insegurança para com eles. E simplesmente o governo vai viajar, não toma providência, o secretário que está aí não dá resposta e a questão está indo. Isso só vai levar o quê? Vai levar a judicialização, vai levar custo para o município, poderá haver condenação judicial. Então, é um absurdo isso que vem ocorrendo quando o prefeito simplesmente troca essas organizações sociais e isso não é só com relação à Fundação ABC, Pedro. No HMIU também tem situação desta OES que foi trocada recentemente. Isso é um absurdo. Eu espero, espero que o quanto antes o Ministério Público do Trabalho que está à frente desse tema tome uma decisão, até mesmo judicializando uma ação civil pública para impor e obrigar, pelo menos, Pedro, liberar o fundo de garantia dessas trabalhadoras. Tem uma mulher lá com uma... eu acho que já deve estar nos seus oito, nove meses de gestação e simplesmente não tem uma assistência por parte do governo. Eu estou falando demais e às vezes, Pedro, o governo... às vezes não, e o governo sempre dava valor nesse funcionário. Você lembra? Na época da pandemia, elogiava isso e aquilo. E agora, Pedro, ó... Nem te conheço. É desumano isso que está acontecendo. A procuradoria da prefeitura não deveria se manifestar também? Se provocada. Se provocada. Por quê? Qual é o papel da procuradoria? Ela tem atividade e-mail. Então, os procuradores estão lá para auxiliar quem comanda a máquina pública, qual é o melhor caminho a ser seguido. Será que está sendo provocada? Ou então... É. Cabe ao secretário de Justiça tomar as providências. Secretário de Justiça... aliás, secretário de Justiça não. O secretário de Saúde provocar e tomar as providências. Mas a gente não vê nada disso, Pedro. A gente não está vendo ação. É um governo que está muito parado, não está tendo atitude. Você veja aí as centenas de ações judiciais do Hospital Pimentas. E me parece que vai acontecer a mesma coisa. Mas, pelo menos, libere o fundo de garantia desses trabalhadores. Não estão fazendo nem o mínimo, né? Não. Não. Infelizmente, Pedro. Então, é um protesto legítimo. Eles se organizaram em frente ao HMU. Depois seguiram para o gabinete do prefeito. E, muito provavelmente... Foram recebidos, ó? Não. Eu não os acompanhei. Eu estive só no HMU. Depois eu segui para uma outra agenda. Tá ok. Como é que o senhor imagina que será a sessão amanhã, vereador? Eu acho, Pedro, que tende a ser... Depois do dia de ontem. Eu faço os votos. Que seja tranquila. Está tendo uma movimentação aí para se entender entre os vereadores. Eu já participei, inclusive, de uma discussão... Em um grupo de WhatsApp que nós estamos debatendo. E eu acho que isso é salutar, porque a gente não pode simplesmente entrar em um recesso com uma pendência tão grande de itens a serem votados, a serem enfrentados. Temos a LDO para ser votada amanhã em sessão extraordinária. Primeiro a sessão ordinária, depois a extraordinária. Então eu faço o voto que essa questão se resolva, que o atual presidente e o próprio Tiziano se entendam e que venhamos pacificar. Porque está ficando feio. Está ficando feio para o prefeito, está ficando feio para nós, vereadores, está ficando feio para toda a Câmara Municipal. Eu tenho uma opinião. Quem está se dando bem nessa disputa aí são os dois advogados, do Tiziano e do Martão. Estão se dando bem. O resto, os dois vão acabar se machucando. Mas você sabe uma coisa, Pedro? Tem momento que, inclusive, a gente, advogado, a gente quer que esse assunto se resolva. A gente, às vezes, são determinadas ações que não é de interesse do advogado ficar postergando a solução daquele tema. Tomara. É, eu acho que não é positivo para quem advoga ficar nessa briga de liminares aí. E muitas das liminares, às vezes, questionáveis. Eu digo questionável porque não é porque o juiz deu uma liminar ou o desembargador deu uma liminar que você não pode derrubar aquela liminar. Pode sim. Para isso você tem outros mecanismos. Mas eu faço voto que essa questão se resolva, Pedro, antes desse recesso, ou seja, ainda nessa semana. Porque se a gente postergar isso para frente, nós vamos voltar em agosto e talvez com um clima pior ainda. O melhor caminho seria o acordo. Eu acho. Eu acho. Obrigado, vereador Santos. Eu que agradeço, Pedro, a oportunidade e até mais. 18h33, produção.